E aí pessoal que é o Draco, vocês bem vindos a mais um vídeo Dessa vez galera, estou trazendo aqui um jogo chamado Freak Boy Bad Point Eu uso o inglês Mas é esse jogo ai Vamos ver como é que é Aí eu acabei de acordar, já são 8h57 Uma coisa ai, tá Jogando isso, vamos se beijar véi Que que eu faço Filha da puta Como que eu faço véi Puta Como que eu faço, filho da puta Altário, toma Toma Puta 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 A mãe não vai se fuder Jogo mais filha da puta Agora fica pegando no peito véi Hum Pegando no peito sua mãe Ae Toma Altário Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Puta Vai 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 Puta Não! Não tiro, véi! Ah, porque minha mão treme com um viado e ele não treme. Cara, tá parecendo um viadinho. Puta que pariu! Ah, meu... Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do jogo. Eu não gostei, de novo. Mas espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai ficando por aqui. Like favorito aí no vídeo.